Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, sábado, dia 5 do mês de agosto. Que alegria, meus amigos, poder começar essa pílula para vocês. Muita gente ainda não sabe, mas esse final de semana é final de semana de mais um tratamento espiritual. Não sei se todos estão cientes, mas a pílula do Evangelho faz parte de um grande projeto de uma equipe espiritual chamada Falange do Bem, cujo tratamento espiritual, que é itinerante, vai passando de regiões em regiões, levando luz e bênçãos para o corpo, para a alma, principalmente, sempre acontece de uma maneira periódica. E hoje, nossa equipe toda está reunida, toda não, não é parte dela, porque muita gente, mas aqui na cidade de Joatuba, Florestal, em Minas Gerais. E eu mesmo estou saindo. Daqui a pouquinho a gente vai começar nosso tratamento já, já, lá em Florestal. Nós vamos ter uma palestra maravilhosa na casa de João Batista, também em Joatuba, hoje, mais à noite, sobre alegria e felicidade. Amanhã tem mais tratamento espiritual na região. Tem gente aqui de algumas partes do Brasil, de várias partes de Minas. Imagina a alegria de pessoas queridas juntas, reunidas, vibrando no campo do bem. Nossa, maravilhoso! Então, contamos com as vibrações de todos vocês, com muito carinho. E, antes que alguém me pergunte, mas por que o Ricardo fala desse tratamento logo no início da pílula? Quero ouvir a mensagem. Vocês acreditam que ainda tem que escutar umas coisas dessas? Eu quero ouvir a mensagem. Eu falo para você entender de onde veio a pílula. Não adianta você gostar do galho de uma árvore, achar lindo galho e não conhecer a árvore. Não é verdade? Não faz sentido, não é? É importante a gente conhecer a árvore toda, de onde os galhos que a gente, de alguma forma, tira proveito nascem. Então, quem sabe um dia todos vão poder participar desse tratamento espiritual. Isso é o que eu mais desejo, gente, porque é uma bênção sem limites, sem fim. Mas, meus amigos, dando continuidade na nossa preparação para a palestra de terça-feira. Lembre-se, terça-feira, agora, dia 8 de agosto, teremos a palestra Como lidar com os pensamentos negativos, como se libertar dos pensamentos negativos. Graças a Deus, como aconteceu na palestra de cura e autocura, milhares e milhares de pessoas já escritas ontem, no primeiro dia. Eu também vou compartilhar o link. Nossa equipe vai compartilhar com vocês o link para inscrição no dia de hoje. Eu queria falar com vocês sobre o espelho, o efeito espelho. O que é o efeito espelho? Quando a gente levanta e vai se preparar para o seu dia, toma um banho, escova os dentes ou vai pentear o seu cabelo, naturalmente a gente fica diferente no espelho, não é? Tem gente que se olha no espelho com muito detalhamento, olha, vai para um lado e fala, meu Deus, nasceu uma ruguinha aqui, meu Deus, um pé de galinha. Tem gente que olha, estou perdendo o cabelo, eu estou com mais cabelo, eu estou assim, eu estou assado. Quer dizer, tem gente que se vê detalhadamente no espelho. E já tem pessoas que não. A pessoa passa pelo espelho, mal observa, já vai para o seu dia e assim por diante. Mas uma coisa é certa, independente de você gastar tempo se vendo ou não no espelho, fisicamente falando, o que é o espelho? É um instrumento que reflete uma imagem. Então, gente, o poder do espelho ou o efeito espelho na existência de todos nós encarnados significa que a vida que está aqui do lado de fora está espelhando o nosso estado de espírito aqui dentro. Essa é uma das grandes realidades espirituais que o mundo espiritual nos ensina, que nós aprendemos de maneira muito, mas muito profunda. E eu sei que é um dos desafios para a gente entender. Quando a pessoa fala assim, mas não é possível. Então, meu interior está muito ruim. Não é porque eu estou passando por tanto problema, Ricardo, mas por tanta dificuldade. Eu atraio tantas pessoas difíceis. Puxa vida, o que foi que eu fiz? Gente, a questão não é essa. Muitas vezes, o nosso negativismo, que alimenta esses pensamentos negativos, que a gente tem que se libertar, é por causa das crenças erradas. O efeito espelho não está dizendo que você atrai pessoas difíceis porque você é uma pessoa ruim. Pelo contrário, Jesus atraiu muita, mas muita gente difícil. E, por acaso, Jesus era um ser ruim? Não, não tem nada disso. O efeito espelho significa que você vai se sentir do lado de fora. Você vai se colocar no mundo aqui fora proporcionalmente como você vive espiritualmente. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Se nós passamos a cultivar, meus amigos, uma vida com um espírito elevado, de gratidão, se internamente nós passamos a cultivar bom ânimo, bom humor, ainda tem muita gente mal-humorada na vida, e não entende por que atrai mal-humor e dificuldade. Não faz sentido, não é? Lembre-se, árvore, pé de laranja da laranja, maçã da maçã. Se você cultiva mal-humor, vai atrair gente mal-humorada. Não tem jeito, não é? Mas, vamos lá. Se você cultiva bom humor, bom ânimo, alegria, se você é uma pessoa que gosta de ser generosa, de servir, de ser útil, está sempre se perguntando como é que eu posso ajudar, como é que eu posso servir? E isso para você é um prazer? Não é algo que pesa? É lógico que o mundo aqui fora vai espelhar algo diferente. Você não acha, não? É claro que o mundo ao seu redor, você vivendo assim, vai espelhar o quê? Você atrair pessoas semelhantes a você, você atrair situações de ajuda. Lógico, se a gente precisa passar por provas, elas vão acontecer. A diferença é que você vai ter muito mais suporte para vencer todas as provas. Exemplo, o João, nosso personagem aqui, tem um estado de espírito maravilhoso. Pratica o Evangelho no Lar, tem um estado de espírito elevadíssimo, uma pessoa generosa, bondosa. Enfim, faz o bem na medida do que pode. Pense no João dessa forma, né? Um ser humano esforçado para servir a Deus onde quer que esteja. E aí, o João tem que passar por umas provas profissionais, financeiras, dificuldades, privações, por algumas questões que sua alma necessita. Não vou entrar em detalhes, mas ele precisa passar por isso. Então, ele entra nessa prova. Mas ele é uma pessoa tão boa que ele vai refletir do lado de fora, pelo efeito espelho, como ele é dentro. Então, na hora das provas, ele fica preocupado. Mas ele ora Jesus e essa oração alivia e ele segue adiante. Ele começa, por causa da fé, a atrair pessoas, situações que vão trazer para ele possibilidades de emprego, de trabalho. Entende? Que vão trazer para ele uma série de possibilidades para que ele passe de uma maneira mais suave pela provação que ele tinha necessidade de passar. Então, ele vai espelhar do lado de fora o equilíbrio que ele tem cultivado a vida dele toda dentro dele. Agora, imagine o que acontece com uma pessoa que só tem mau humor, só sabe xingar, só sabe reclamar. O que ocorre? Ela vai espelhar o desequilíbrio. Então, lembre-se, meus amigos, o efeito espelho mostra que, aqui do lado de fora, nós estamos espelhando o ser espiritual que nós cultivamos aqui do lado de dentro. Então, vamos lá! Pensamento positivo. Por isso que, na palestra de terça-feira, agora, do Instituto Namastê, a palestra online mundial à noite, com a graça de Deus, nós vamos falar de várias formas de nos libertar de pensamentos negativos, muito embora você já conheça várias. Nós temos aqui que colocar em prática. Está bom? Então, que esse sábado seja abençoado para você. Que nós possamos construir um efeito espelho positivo do lado de fora, cultivando bom ânimo, alegria, bom humor, generosidade. Lembre-se, gratidão a Deus pela vida que nós temos e mesmo pela vida que nós não temos, para que o mundo sinta essa energia elevada nas nossas almas. Está bom? É o que eu mais desejo para você, para sua família, para o mundo todo ao seu redor. Xô, pensamento negativo! Xô, esse negócio de depressão, de tristeza! Vamos abrir nossa mente para a reformulação do Evangelho e, como sempre a gente lembra aqui, fala de Jesus deixando brilhar a nossa luz. Está bom? Fiquem com Deus, então, meus amigos queridos! Luz e paz para todos vocês! Um excelente final de semana! E quem estiver na região de Joatuba, convidado para participar das atividades desse final de semana. Fiquem com Deus e até breve e até muito, muito breve! O link para a inscrição da palestra está na sequência. Tchau, tchau! Tchau, tchau!